A 6ª posição com 11 pontos, enquanto a Argentina da Lionel Scaloni está no 2º lugar com 18 pontos. O treinador Lionel Scaloni, 33 anos, tem Otamendi. Esta última, uma longa espera. Última conquista de dois, Rojas no corredor direito e Arzamendia no corredor esquerdo de qualificação com a trick de Lionel Messi. Bola em Gustavo Gomes do Palmeiras, Júnior Alonso do Atlético Mineiro e a última quinta da história da seleção argentina. Quatro delas, só não esteve na de 2004, bem jogado por Messi. Atenção a Correa, vai para o remate grande da defesa. Mais uma oportunidade para Joaquim Correa e a Argentina ameaçar outra vez o primeiro gol do jogo. Duas oportunidades com... Um bocante para Messi. Tem quatro pela seleção. Atenção a Messi, ainda Messi. Bem jogado por Messi, vai marcar a Argentina e não entra. Incrível como é que a Argentina não ganha vantagem. Muito mérito também para este corte sensacional da Aldereta. O desabento de Messi, quarto da Argentina em 2009. E então, esta vez não está na lista. Eu recordo que esteve também lesionado. Com força para a velocidade dos argentinos. A Argentina que já não perde desde a meia de 2019, na altura frente ao Brasil. O Inter. Porta ali determinado, mas legal, na opinião do árbitro da partida. O Palmeiras acabou por iluminar o Atlético Mineiro. onde também joga Hulk, antigo jogador do Cristobal Curso do Porto. Mais uma falta dura. Tem abusado, usado e abusado. O Palmeiras. Hola para Messi. E o carro é puxão. Do Paraguai. Messi. Lionel Messi. Hola para Messi. E o carro é puxão. Messi. A mata de Messi, a situação aparentemente controlada, ninguém toca na bola, é por isso que o pontapé. Almirón, cruzamento, bola para trás e a recuperação impecável também da seleção argentina. A porta de vida conseguiu superar Pelé como o melhor goleador das seleções. Messi. Interpol, novamente Messi. Atacante do Torino. Messi a colocar aqui na zona central, as três oportunidades claras nos primeiros 12 minutos. Interpol, contra-ataque com Timaria na condução. Vem ali um resalto, depois tenta. Mas um at-trick perante. Bola para Messi. Impecável. Messi. Argentina entrou muito. A Argentina bateu o Paraguai por 1-0. A altura do mercado por Papu Gomes. Foi o 22 de junho. Argentino uniu aos albais. Depol. Messi. Bola para a zona central. Depol. Messi. Onde esteve entre 2007 e 2014. Chegou ao Benfica, curiosamente, o proveniente do clube. 34 anos tem Lionel Messi. E se passa o segundo, o ataque da Associação Paraguai. Finais de Copa América. Ação ao Messi. E à falta. E à possibilidade para o pé esquerdo. O Lionel Messi. Mas falava dessas derrotas. Messi para o livre. Remate de Messi a sair sem perigo. É bom. Mas não é bom mesmo assim. Messi. Mas o momento de Messi. Messi. Mas o momento de sair. E está ali a meio do caminho o guarda-redes António Silva. E não é assim. Passa bem Messi. E depois há falta. Inevitavelmente. O cartão amarelo. Para Junior Alonso. Então central que atua no Atlético Mineiro. Parte o jogo. Mas para já mantém-se. Paras a meta. E para a Sevilha. Uma relação complicada com o Gaspar. Perini. Messi. Para o Messi. Messi. González. Já está a velocidade de Nicolás González. Grande momento. Grande momento. Grande momento. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto